Galera, essa aqui é a faculdade de artes da Universidade de Brasília. Ela fica perto da ala Sul, do Minhocão Sul. Aqui tem os cursos de artes plásticas, música. Nesse prédiozinho específico é arte plástica. E pra lá fica o curso de música. Mas aqui também, acho que aqui perto tem artes cênicas também. É isso aí galera, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.